Um dia eu já sei que importa você Se eu falei que agora me vou Você já gostou, deixou de me amar Pois eu sonhei em ser feliz E no entanto, sou tão infeliz Sou infeliz, mas nunca lhe deixei chorar Eu caminho sobre as nuvens No horizonte sempre azul Não importa nada sem ter você Eu agora sou tão infeliz Como o vento sempre livre Não importa nada sem ter você E eu não sei se devo voltar Se o meu amor não interessa Não devo pedir para ficar Mas vou ficar a respirar E no entanto, sou tão infeliz Sou infeliz, mas nunca lhe deixei chorar Eu caminho sobre as nuvens No horizonte sempre azul Não importa nada sem ter você Eu agora sou tão infeliz Eu agora sou tão infeliz Como o vento sempre livre Não importa nada sem ter você Você, 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 você Você, você, você Amém.